Alguns ajustes começaram a ser feitos antes do começo da obra do BRT na Praça Cívica. A Rua 20, com a Avenida 10 no centro, vai ganhar novo sentido. E por isso a esquina foi ampliada na manhã de sábado. Um dos lados da 10 funcionou apenas em meia pista, por um pequeno trecho. Esse é apenas um dos pontos que vão passar por mudanças. As alterações no trânsito estão marcadas para as 5 horas da tarde deste sábado. Mas as obras aqui no anel interno da Praça Cívica só começam na manhã de segunda-feira. O local vai receber uma nova pavimentação própria para os ônibus do BRT. Depois da obra concluída, o local passa a ser exclusivo para o transporte coletivo. O anel interno vai ficar fechado durante 75 dias para todos os modais. Ônibus, não circula ninguém, porque está sendo trocado o pavimento. Então, pavimento rígido, que dura décadas, outro nível de pavimento que o BRT recebe. Após a obra e após a inauguração do BRT, em data a ser anunciada pelo prefeito, que está mobilizando essa força-tarefa, no anel interno só irão circular os ônibus, os do BRT e as linhas alimentadoras. A Praça Cívica continua sendo um grande coração de Goiânia. Então, o transporte coletivo vai ser priorizado para que as linhas alimentadoras cheguem ali no anel interno, sem congestionamento para os ônibus. E essa não será a única mudança definitiva. Toda rotatória, toda praça tem um sentido anti-horário. A própria Praça Cívica tem um sentido anti-horário. Por que anti-horário? Porque o acesso à direita de quem vem se aproximando é muito mais simples do ponto de vista da engenharia de tráfego. Com essa nova rota, em qualquer avenida que se aproxima da Praça Cívica, que são as artérias de Goiânia, 85, 84, 83, Assis-Chateaubriand, do lado norte da cidade também, Araguaia, Tocantins, Goiás, todas terão acesso ao anel à direita livre. Várias ruas terão sentido de circulação alterado. São elas a Rua Doutor Olinto Manso Pereira, Antiga Rua 94, da Avenida Assis-Chateaubriand, a Rua 10, Rua 14, Rua 1, Rua 12, da Rua 10, a Alameda dos Buritis, Rua 13, Rua 2, Rua 15, da Alameda dos Buritis, a Rua 19. Terão novos fluxos de veículos. A Alameda dos Buritis, sentido leste-oeste, terá conversão à esquerda na Rua 13. Da Alameda dos Buritis para a Rua Dona Gercina Borges, sentido leste-oeste, não terá permissão de conversão à esquerda para acesso à Praça Cívica. Avenida Assis-Chateaubriand, sentido leste-oeste, terá conversão à esquerda e à direita na Rua Doutor Olinto Manso Pereira. Da Rua 10 para a Rua Doutor Olinto Manso Pereira, terá conversão à esquerda para acesso à Praça Cívica. O cruzamento da Rua 12 com a Alameda dos Buritis, terá um semáforo que permite conversão à esquerda na Alameda dos Buritis. Segundo o secretário municipal de mobilidade, o transporte coletivo não deve ser impactado neste período. Nenhuma linha de transporte coletivo está afetada, todas têm os mesmos sentidos. A única mudança em relação ao transporte coletivo é que os pontos de embarque que estavam na ilha da Praça Cívica foram deslocados para o anel externo. Então, é muito próximo, inclusive, tentou se deslocar paralelo ali para que as pessoas não confundam em qual ponto de onde ele pode pegar o ônibus. 80 agentes de trânsito vão trabalhar na orientação dos motoristas. Um telão já é posicionado em pontos estratégicos com o mapa que informa as mudanças. Panfletos também estão sendo distribuídos. Nós vamos dar uma tecnologia bem moderna, que é surpreendente, não utilizada ainda. Todo mundo que tiver com celular aqui na região da Praça Cívica, num raio de 5 quilômetros, vai receber um WhatsApp avisando das novas rotas e com um link para acessar o hotsite, onde tem o filme e toda a programação do fluxo das vias. Vamos lá, vamos lá.